Olá! Estava com saudade de mim, hein? Eu estava com saudade de vocês, viu? Eu agradeço sempre, sempre, sempre o apoio, os comentários, as observações, tá? Continuem firmes. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia da semana, estou de volta desde sexta-feira, mas estive presente com a entrevista do Renan Calheiros e com o Dois Dedos de Prosa do Astier Basílio. E hoje eu começo a semana, como eu não fiz comentários, vídeos no fim de semana, eu perdi a chance, mas não estou perdendo agora, estou comentando agora, de comentar uma prova de que o Bolsonaro sempre evolui para pior. Ele sempre consegue fazer muito pior do que você imagina, que ele já chegou ao fundo do poço e ele continua escavando. Olha, essa da live de quinta-feira, foi quinta-feira, dia 21, mas está atualíssima, porque é até agora o momento máximo, o mais profundo dos infernos aos quais o Bolsonaro nos leva. Ele simplesmente leu na live de quinta-feira 21 que, no Reino Unido, pessoas vacinadas contra a Covid aumentaram a incidência de AIDS. Mas essa mentira, que foi desmentida pelo mundo inteiro, que foi desmentida por todos os médicos, os especialistas, os jornalistas, toda pessoa com juízo, menos o gado que segue o Bolsonaro, essa mentira, ela contém, além de um crime, a mentira é em si um crime numa democracia que preza a verdade, é um pecado para um cristão, porque Cristo dizia que ele era a verdade e a vida e não a mentira e a morte, o que é o caso do artilheiro Bolsonaro. Pois é, além de ser um pecado e um crime, é também uma manifestação de outro tipo de crime, que é o crime do preconceito, porque é uma forma a mais de isolar, de marginalizar, de estigmatizar as pessoas que contraíram a terrível síndrome da autodeficiência, da imunodeficiência, a AIDS. A AIDS foi, ainda não há cura para a AIDS, não há vacina para a AIDS. As pessoas que são vitimadas por essa doença, que se transmite também do sexo ou transfusão de sangue, tem que se virar com os coquetéis, a descoberta tecnológica, mas ainda está bem distante de encontrar uma cura para isso. Então, tem sido um comentário generalizado, agora é aquilo que eu falo aqui para vocês. Cada vez mais eu me afasto de criticar ou de condenar, ou de execrar o Bolsonaro, e passo a criticar e execrar aqueles que o mantêm no poder. Os 11 do Supremo, os 10, excluindo aquele que ele nomeou. O Augusto Aras, que ele já nomeou duas vezes e que não perde a ocasião de puxar o saco dele. O Arthur Lira, presidente da Câmara, que não perde chance de bajulá-lo para ganhar mais dinheiro e para incentivar os seus coleguinhas lá do Centrão com mais grana no cofre. O próprio Rodrigo Pacheco, que agora é candidato a presidente do PSD, mas que até a CPI da Covid, ele não queria convocar a CPI, apesar de ter uma obrigação constitucional. Pois é, o que mais me impressiona é como é que depois de uma dessa, o Bolsonaro ainda está na rua falando outra besteira, e depois que nós já agora temos um convívio maior com ele ao longo desses anos, ele que está na presidência, nós temos sempre a expectativa de qual é a próxima mentira mais cruel do que essa. É difícil. Então, a gente tem que reconhecer, já que ele não trabalha, ou melhor, que ele trabalha para demolir, ele é um demolidor, mas que ele tem sempre um objetivo que é ser pior. O Facebook e, em consequência, o Instagram, já interditaram essa live. O Facebook está também noticiando que pretende parar a circulação desse vídeo específico e também tomar uma atitude em relação à live. Essa é uma punição importante, justa, mas eu acho que é pouco, é muito pouco. O Bolsonaro não pode continuar falando isso na condição do presidente da República. São crimes terríveis demais. Esse da AIDS é, então, o mais cruel de todos. Agora, hoje, ele teve uma tirada que a Isabel veio me transmitir aqui, que eu ia dar essa notícia, já que a gasolina vai aumentar mais 7% e o óleo diesel dos caminhoneiros dele, 9,1%. Ele diz, o povo não aguenta mais os aumentos da Petrobras. Agora, quem tem que gargalhar sou eu. Aliás, meus amigos, a CPI da Covid vai incluir, é claro, no relatório do Renan Calheiros, a ser votado ainda esta semana, esse absurdo da live de quinta. Agora, a CPI, eu estou, inclusive, publicando, a partir de hoje à noite, eu estarei publicando o meu artigo semanal no blog do Estadão, intitulado A Lavoura, A CPI e A Lavoura Salvam o Brasil, em que eu conto a história da CPI, digo que é uma CPI vitoriosa, que não deu em pizza, e mesmo que o Augusto Aras arquive o relatório final da CPI, ele estará prejudicando a biografia dele, e não a de Omar Aziz, a de Randolfo Rodrigues, a de Renan Calheiros e dos outros membros da CPI, porque é ele que está protegendo o Bolsonaro, ou para bajulá-lo, agradecendo pela dupla nomeação, uma vez e depois o Bis, para o Procurador-Geral da República, mas também na esperança de ir, de ser nomeado para o Supremo, já que tudo indica que o André Mendonça não vai passar na Sabatina, é o primeiro do que garante o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre. Pois então, o Renan Calheiros, como vocês sabem, foi o protagonista do Neumann Entrevista da Semana, e nessa entrevista ele disse muitas coisas interessantes, a entrevista está cheia de novidades, e uma das coisas interessantes é que ele acha que o Bolsonaro alcançou o degrau mais baixo da infâmia na escadaria que ele está descendo e nos levando junto para o fundo dos infernos. E disse também que nunca, antes na história do Brasil, uma frase do Lula, mas ele não falou bem isso, eu estou falando aqui por brincadeira, mas que nunca houve uma CPI que tivesse sido tão popular. E é verdade isso, e o relatório dele foi aplaudido em plenário por senadores de vários partidos, várias tendências ideológicas, e agora vai ser submetido a uma votação. Pois é, o Renan também comentou as gargalhadas de Jair e de Flávio Bolsonaro em relação aos dramas pessoais contidos nos depoimentos dos pacientes de Covid na CPI. Especificamente no caso de Giovanna Silva, Tadeu Andrade e Marco Antônio Silva, que chorou porque o filho Hugo morreu de Covid pouco antes de ter alcançado a idade de ser vacinado, o Flávio Bolsonaro respondeu com uma gargalhada dizendo que era o que o pai faria. E essa gargalhada do Flávio imitando a do pai, segundo o Renan, é sinal de desespero de saber que é muito pouco provável que dessa vez eles escapem da justiça depois do relatório que o próprio Renan fez, que está para ser aprovado, tem aquela maioria previsível de 7 a 4, e que vai ser votado nesta semana ainda na CPI da Covid. Agora, no fim de semana, o Paulo Guedes, depois da defecção de quatro membros de sua equipe, na equipe da economia, foi passear com o Bolsonaro em Brasília e disse que o Bolsonaro não é populista, é popular. Ele não deve estar lendo, ou não sabe ler, ou não deve estar lendo os institutos de pesquisa. Eu quero lembrar que o Paulo Guedes é um falso, um falso liberal. E tanto é, e assim que eu estou me preparando para escrever um artigo para a quarta-feira no Estadão, dizendo que ele e o Bolsonaro inventaram o neoliberalismo selvagem e também o populismo contra o povo. Como se sabe, o Paulo Guedes faz muita onda de ser neoliberal, cita muito o Milton Friedman, mas o ídolo dele é Augusto Pinochet, com quem ele trabalhou e que é o mais violento, veemente e cruel, tirano da história da América Latina. Meus queridos amigos, eu também devo aqui comemorar o prêmio Camões para a escritora moçambicana Paulina Chazine. A minha querida amiga, editora e ex-colega no Jornal do Brasil, Cris Ajust, mandou para a Isabel uma entrevista muito interessante, uma pessoa muito simpática. Eu nem posso dizer que, como os recentes prêmios Nobel da literatura, ela nunca foi traduzida no Brasil, porque ela escreve em português, muito embora que o português de Moçambique talvez até venha a exigir alguma tradução. Não, estou brincando. Pois bem, eu também quero lembrar que no domingo eu, no sábado editei a entrevista do Renan e no domingo um Dois Dedos de Prosa com o meu amigo o jornalista, poeta e agora mestre em literatura russa na Universidade de Moscou, Astia Basílio, saiu de Campina Grande para a Rússia e está contando de forma que tem agradado a muita gente. A Nélida me mandou vídeo, o Roberto Mui Laer, o meu amigo Bob Mui, o Antônio Lins, outros intelectuais entusiasmadíssimos com a história que ele contou, daquele que nós, ele e eu, consideramos o maior poeta russo do século XX, Ossip, que é José, Mandelstam, mas eu não vou contar a história não, você vai lá e veja que você vai adorar o papo todo, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui, prometendo voltar amanhã e lhe dizendo direto ao assunto em pé, só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria.